Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, o que que tá acontecendo aqui? Opa! Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, já temos alunos dedicados, entusiasmados em sala de aula Rosária, Lopes Cristiano, um grande beijo no coração de vocês, sejam todos muito bem-vindos para essa live de agora, peraí, deixa eu só chamar os meus alunos aqui do Instagram em um segundinho, deixa eu fazer uma live aqui, antes de começarmos a nossa aula, vamos lá, vamos lá com a nossa live, deixa eu ver aqui, opa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, e vocês meus queridos do YouTube, deixa eu ver aqui se eu já entrei, eu acho que eu tô ao vivo aqui, no pessoal do Instagram, meus queridos, venham pro YouTube, pra minha aula ao vivo agora, sobre um tema muito legal, a aula de hoje tá muito legal, venha pro YouTube, nós vamos falar sobre comparativos e superlativos, porque o adjetivo em inglês, ele não varia nem em gênero, nem em número, ele só varia em grau, grau comparativo e superlativo, é uma aula muito legal, gente que estuda inglês assim já há muito tempo, tem dúvida, então venha tirar sua dúvida comigo agora ao vivo no YouTube. Deixa eu ver, será que, será que foi, opa, não, não foi, ô meu Deus, cadê, deixa eu ver, aqui, opa, agora sim, agora sim, eu estou ao vivo no Instagram, meus queridos do Instagram, meio dia e dois minutinhos, você do Instagram, meus queridos alunos, venha pro YouTube agora pra uma aula ao vivo, comparativo, o tema de hoje é comparativos e superlativos, tem gente que estuda inglês já assim há muito tempo e ainda tem dúvida, é comum demais os alunos terem confusão como usar o comparativo, fulano é mais alto, mais longe, mais fácil, aquela coisa toda, melhor, mais alto, mais grande, maior, venha sanar a sua dúvida, meus queridos, do Instagram, venha pro YouTube agora, agora que nós estamos começando uma aula fantástica agora, de comparativos e superlativos, vem pro YouTube, vem pra aula agora, pronto, 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 vem pra aula agora, vem pra aula agora, Ok, 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 não consegui, meus queridos, vamos lá então, sejam todos bem-vindos, este tema da aula de hoje é um tema bastante polêmico, porque ele causa muita confusão, então, deixa eu, deixa eu abrir a minha lousa aqui, já estou na minha lousa, porque, quando se fala em comparativo e superlativo, a gente está falando da variação do adjetivo, né, do adjective, 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 é difícil pronunciar a palavra adjetivo em inglês, né, adjective, adjective, porque tem um J depois do D, né, adjective, adjective, ainda tem um C depois do E, né, pra complicar ainda mais, adjective, adjective, então, os adjectives, in English, they don't vary in gender or number, eles não variam em número e gênero, por exemplo, em português, eu falo, ela é uma alta, uma alta mulher, uma alta garota, né, em, em, em inglês, em português, alta, tem, tem alta, alto, então, varia em gênero, tem o feminino e o masculino, e varia em número, quer dizer, tem o singular e o plural, elas são altas garotas, né, em português, não é verdade? em inglês, é, por exemplo, she's, she's a tall, opa, deixa eu tirar aqui o, deixa eu tirar o negrito, não precisa, she's a tall girl, ou, ela é uma garota alta, she's a tall girl, or, she's a tall woman, right? she's a tall woman, ok? ela é uma alta mulher, right? é, se eu quiser, é, usar, pra, pra masculino, he's, he's a tall man, all right? he's a tall man, ele é um homem alto, e, adjetivo em inglês, sempre antes do substantivo, né, não é, em português, eu digo, ele é um homem alto, em inglês, eu tenho sempre que falar, ele é um alto homem, não é, he's a man tall, não é, he's a man tall, não é, ele é um homem alto, ele é um alto homem, certo? não é, ela é uma mulher alta, eu tenho que falar, ela é uma alta mulher, she's a tall woman, she's a tall woman, she's, é, por exemplo, se eu quiser agora colocar no plural, né, como é que ficaria, por exemplo, no plural, elas são mulheres altas, elas são altas mulheres, né, em português, do plural também, alta, passa pra altas, de singular pra plural, em inglês, não, eu falo, elas são, elas são altas, they are tall women, aqui é o plural de woman, woman, que é mulher, é women, women, engraçado que, a diferença de mulher pra mulheres, é, trocando o a no singular, pra e no plural, mas a pronúncia, a diferença da, 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 da pronúncia, é na primeira sílaba, é no wo, wo, man, e aqui, we, we, women, woman, women, graficamente, a diferença é na segunda sílaba, troca o a por e, mas foneticamente, troca o wo por we, wo por we, então, she's a tall woman, they are tall women, elas são, alta, o adjetivo não leva a s, não é talls não, ok? Então, nós já vimos que em inglês, os adjectives, eles não variam nem em gênero, não tem essa história de masculino ou feminino, para os adjetivos, alto ou alta, é tudo tall, e também não tem essa história de singular e plural não, é tudo tall, então, o que é tall em inglês? Alto ou alta, altos, altas, certo? Agora, antes de começar aqui o comparativo, como é que seria, por exemplo, eles são altos homens? Eles são altos homens, certo? Eles são altos homens, é claro que aqui no plural não tem o artigo indefinido, um, aqui no singular ela é uma alta mulher, elas são altas mulheres, não vou falar uma, não existe? Elas são uma, não, uma só vai usar no singular, she's a tall woman, ok? Agora, eu, aqui no plural, esse a, esse a, 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 aqui desaparece, então fica, they're tall women, they're tall women, women, elas são altas mulheres, ok? Alta mulheres, né? He's a tall man, ele é um alto homem, no plural fica, they're tall men, they're tall men, tem diferença entre homem no singular com a e homens no plural? Tem? muito sutil, aqui ó, ó, man, man é homem, aqui é men, men, aqui ó, o, 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 homem e homens tem som de e, mas o homens no singular, a boca é de a, he's a tall man, he's a tall man, he's a tall man, he's a tall man, agora aqui homens no plural, você não abre tanto a boca do a não, você fala o e com boca de e, então fica assim ó, they're tall men, men, man, 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 he's a tall man, they're tall men, men, man, men, man, men, men, tô exagerando aqui, mas é pra você perceber a sutileza fonética da diferença das pronúncias, tá bom, queridos? Então tá claro que em inglês não varia entre, o adjetivo não varia em número e nem gênero, tá? Agora ele varia em grau, né? O adjetivo ele pode ser usado no grau comparativo e no grau superativo, certo? O grau, o grau comparativo, ele tem o comparativo de superioridade, por exemplo, o comparativo de superioridade, comparativo de superioridade, como que é o comparativo de superioridade, por exemplo, my brother, então vou colocar ele, he's taller than me, ele é mais alto do que eu, taller, então taller, esse er, essa terminação er aqui, quer dizer mais, ah, mas mais não é more, more, mais alto não é more tall, dá vontade de falar more tall, né? Tá errado, more tall não é more tall não, mais alto não é, eu uso more quando o adjetivo tiver três ou mais sílabas, por exemplo, se for ele é mais inteligente do que eu, aí é more intelligent, ok? He's more intelligent than me, he's more intelligent than me, do que mim, do que eu, você poderia falar também, he's more intelligent than I am, ele é mais inteligente do que eu sou, he's more intelligent than I am, ok? Ele é mais inteligente do que eu sou, agora, como é, é, tall só tem uma sílaba, então quando o adjetivo tem uma ou duas sílabas no máximo, eu não uso more, então mais alto não é more tall, é, é taller, taller, você põe, então, é, é, ele é mais alto do que eu sou, não é, he's more tall than I am, não, não é, he's more tall, he's taller, he's taller than I am, ok? Ele é mais alto do que eu sou, alright? Ele tem 1,85m e eu tenho 1,80m, então ele é 5 centímetros taller than I am, he's 5 centímetros taller than I am, ele é 5 centímetros mais alto do que eu sou, ou taller than me, também está correto, tá bom, queridos? Então, esse é o comparativo de superioridade, o que que é o comparativo de, o que que é o comparativo de inferioridade? o que que é o comparativo de inferioridade? Comparativo de inferioridade é, por exemplo, he's less tired, por exemplo, ele está, ele está menos cansado do que, do que his, sei lá, his brother, ele está menos cansado do que o irmão dele, he's less tired than his brother, então, less quer dizer menos, tá? Então, esse é o comparativo de inferioridade, tem gente que acha que é comparativo de, por exemplo, se eu, se eu te falar assim, ó, eu sou mais feio do que você, você acha que é comparativo de superioridade ou de inferioridade? Claro que é de superioridade, eu sou superior a você na feiura, mas eu sou superior, não é o significado do adjetivo que, que, que me faz perceber se é comparativo de superioridade ou de inferioridade, não, é, é a palavra mais ou menos, certo? Se for mais, não interessa o que, por exemplo, eu sou mais burro do que meu irmão, né? Então, é comparativo de superioridade, eu sou superior ao meu irmão na burrice, mas eu sou superior a ele, então, a, é, mais burro é comparador, é, é comparativo de superioridade, ok? Então, então é isso, agora, ele está menos cansado do que o irmão dele, porque ele trabalhou só uma hora e o irmão dele trabalhou durante seis horas, então ele está menos, os dois estão cansados porque os dois trabalharam, mas ele está menos cansado do que o irmão, o irmão dele trabalhou bem mais, ok? So, he's less tired than his brother, ele está menos cansado do que o irmão dele, então, vocês entenderam a questão do comparativo de superioridade ou de inferioridade? Então, vamos, 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 vamos entender agora, é, o superlativo, existe o superlativo de super, existe, peraí, deixa eu colocar aqui, superlativo de superioridade, o que é o superlativo de superioridade? por exemplo, é, ele é, ah, he's the tallest, he's the tallest in the family, então, aqui, pronto, ele é o mais alto na família, então, digamos que o meu irmão, né, ele é mais alto do que eu, ele é mais alto do que eu e ele é mais alto do que todo mundo, então, ele é o mais alto, então, eu peguei o meu irmão, atribuiu uma característica para ele, e eu falei que não tem, comparando com todos os outros, ele é o mais, o mais alto, né, seja, independentemente do adjetivo aqui, ó, se o adjetivo tiver uma ou duas sílabas, a terminação do superlativo vai ser, est, the tallest, alright, the tallest, por exemplo, ele é o mais alto da família, he's the tallest in the family, right, por exemplo, digamos que ele é, que ele é gordão, que ele é grandão, he's, he's the biggest, ele é o, ele é o, the biggest in the family, certo, ele é o mais, o mais grandão da família, mais grande está errado em português, né, é o maior, é o maior da família, certo, esse é o superlativo de superioridade, ok, agora, existe, existe o superlativo, existe o superlativo de inferioridade, claro que existe, por exemplo, se eu quiser falar assim, ele é o menos, ele é o, he's the least, digamos que na minha família só tem, só tem gente alta, tá, todo mundo tem, tem um metro e oitenta, um metro e noventa, dois metros, digamos, na minha família é todo mundo alto, então, everybody is tall, in my family, there are only tall people, na minha família só tem pessoa alta, digamos assim, né, um exemplo, mas tem um irmão, que, que ele é o menos alto, ele só tem um metro e noventa, todo mundo tem um metro e noventa e cinco, dois metros, dois metros e dez, dois metros e vinte, todo mundo jogador de basquete, ok, mas eu tenho um irmão, que ele só tem um metro e noventa, então, eu não posso falar que ele é o mais baixo de todos, não, eu vou usar, eu vou falar um comparativo, eu vou falar um superlativo de inferioridade, eu vou falar que ele é o menos alto, eu não vou falar que ele é o mais baixo, porque ele não é baixo, certo, então, eu vou usar um superlativo de inferioridade, eu vou falar aqui, he's the least tall, in the family, of everyone else in the family, ok, então, o meu irmão, digamos que tem um metro e noventa, ele é o menos alto, he's the least, opa, deixa eu colocar aqui que está comendo, né, he's the least, vou colocar aqui, ah, agora ficou legal, he's the least tall, in the family, ele é o menos alto, está vendo, ele é o menos alto de todos, por isso que é superlativo, comparativo é quando ele é o menos cansado do que, então, qual que é a palavra característica dos comparativos, é a palavra do que, then, then quer dizer do que, estabeleceu uma comparação, existe a palavra do que, agora, o superlativo não tem a palavra do que, qual que é a palavra que me caracteriza o superlativo, é o artigo definido, the, o, o menos alto, o, mais, o mais grande de todos, o mais grande de todos, certo, o menos alto, o mais grande, então, a palavra, a palavra que caracteriza o superlativo é o the, e a palavra que me caracteriza o superlativo, o comparativo, é o do que, está vendo que legal, então, por exemplo, vamos falar assim, ele é, eu sou mais, eu sou mais velho do que você, eu sou mais velho do que você, do que, eu falei do que, então é comparativo, então me ajuda, como é que é, I'm older, agora nós vamos montar a frase e vocês vão me ajudar, I'm older than you, I'm older than you, eu sou mais velho do que você, right, I'm, I am older than you, eu posso usar o verbo to be aqui também, I'm older than you are, eu sou mais velho do que você é, alright, então se eu sou mais velho do que você é, qual que é a conclusão lógica, você, você é, you are, você é o que do que eu, se eu sou mais velho do que você, você é mais novo, mais, mais, mais jovem, né, em inglês não é mais novo não, tá, porque mais novo seria newer, mas eu não posso usar para a pessoa, né, eu não posso falar que você é mais novo do que você, eu uso newer, mais novo para coisas, newer, né, por exemplo, eu tenho um carro, que, que, que tem três anos de idade, e, 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 e o seu tem, tem, tem um ano só de idade, então o seu carro é mais novo do que o meu, newer, your car is newer than mine, ok, agora, para a gente, eu não posso falar que você é mais novo do que eu usando newer, eu tenho que falar, você é mais jovem, you are younger, you are younger than me, you are younger than me, você é mais jovem do que mim, ou então me, ou então, é, deixa eu colocar aqui, outra, outra construção than I am, you are younger than I am, você é mais jovem do que eu sou, you are younger than I am, ok, you are younger than I am, you are younger than I am, because I'm older than you are, você é mais jovem do que eu sou, porque eu sou mais velho do que você é, está claro ou não, legal ou não, tem uma situação, por exemplo, quando um adjetivo termina com é, igual por exemplo, nice, né, nice, é, o comparativo mais legal, fica nicer, basta colocar o er, então vamos dar um exemplo, por exemplo, como é que eu falo, ela é, ela é mais legal do que a irmã, dela, ela é mais agradável do que a irmã dela, como é que fica, me ajuda, ela é mais, ela é mais legal do que a irmã dela, she is nicer than her sister, she is nicer than her sister, ah, eu estava aqui, se eu esquecer de colocar esse er, nicer, e eu quiser falar que ela é mais legal do que a irmã dela, e eu falar more nice, she is more nice, she is more nice than her sister, she is more nice, ela é mais, ela é mais, mais joia, mais legal do que a irmã dela, she is more nice, gente, é um erro que todo mundo vai entender, direitinho, é melhor você conseguir falar, she is more nice, cometer esse erro, que ninguém vai te condenar não, tá, ninguém vai te crucificar por causa disso, não, é melhor você errar e se comunicar, do que não errar nada, ficar com síndrome do perfeccionismo, fala sério, você tem, you have to communicate, you have to express yourself, even if you make mistakes, mesmo se você, usar, usar, cometer erros, ok, professor, posso usar small? Pode, small é pequeno, e smaller, com er, é mais pequeno, mais pequeno não, menor, em português está errado, mais pequeno, mas a gente usa no dia a dia, nós usa, né, lá em Minas Gerais nós usa muito, ele é mais pequeno do que eu, he's smaller than I am, ok, então olha que legal, ela é mais legal do que ele mande ela, eu posso falar, she's more nice, não, tá errado, o americano vai te entender, mas o certo é nicer, ok, she's nicer than her sister, ela é mais joia, ela é mais legal, mais agradável, mais simpática, né, quer ver outra, 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 outro adjetivo, por exemplo, se eu quiser falar, mais, mais amigável, mais simpática, she's more, ela é, ó, friend é amiga, friendly é simpático, como é que eu falo, ela é mais simpática do que a irmã dela, ó, friendly, friendly, tem duas sílabas, ok, então, até duas sílabas, eu coloco o er, só que eu não posso colocar o er, depois de um y, friendlier, eu transformo o y em i, aí fica, she's friendlier than her sister, she's friendlier than her sister, right, então, até duas sílabas, eu coloco o er, alright, por exemplo, minha casa, é, sua casa é maior do que a minha, your house, sua casa é maior do que a minha, mais grande, como é que fala, your house is, tem dois tipos de grande, tem, tem o big, tem o big, e tem o large, né, então, mais grande seria bigger, ou então larger, large, que termina com a letra e, se aproveita o e, e bota só o r, ah, Eustáquio, é, eu nunca entendi, eu tenho um aluno que me perguntou, eu nunca entendi a diferença de big e large, porque big é grande, e large é grande, gente, a diferença, ela é muito sutil, porque quando a gente fala big, a gente está enxergando a coisa por fora, quando a gente fala large, a gente está enxergando por dentro, amplo, então large é grande por dentro, e big é grande por fora, eu estou enxergando a casa, se eu falar assim, que a minha casa é bigger do que a sua, my house is bigger than yours, my house is bigger than yours, esse S aqui, porque não tem a palavra house de novo, ou então, my house is bigger than your house, para não repetir a palavra house, eu tenho que colocar o S aqui, minha casa é mais grande, maior do que a sua, my house is bigger than yours, ok? se eu disser, my house is larger than yours, eu estou enxergando a minha casa por dentro, ok? my house is larger than yours, quer dizer, minha casa é mais ampla, os cômodos, são mais amplos, são mais espaçosos, quando eu falo que minha casa é bigger, eu estou enxergando a minha casa por fora, certo? ela é mais grande, ela é maior, quando eu falo, my house is larger, eu estou enxergando a minha casa por dentro, então, por exemplo, quando eu falo assim, a minha cozinha é maior do que a sua, minha cozinha é maior do que a sua, eu não vou usar bigger, vou usar larger, porque quando eu falo cozinha, você nunca imagina uma cozinha por fora, você sempre imagina uma cozinha por dentro, você imagina as paredes da cozinha, os armários que tem na cozinha, o fogão, geladeira e tudo que tem na cozinha, e o espaço para colocar a mesa na cozinha, é ou não é? então, você não vai falar que a sua cozinha é bigger, não, porque você vai usar larger, porque a cozinha, você sempre vai encontrar, é o cômodo, the kitchen, so, my kitchen, a cozinha desse apartamento é maior do que a cozinha daquele outro apartamento, the kitchen in this apartment is larger than the kitchen in the other apartment, eu não vou falar bigger, right? está vendo que legal a sutileza semântica do grande, né? por exemplo, um avião é mais seguro do que um carro, verdade, estatisticamente, um avião é um veículo mais seguro do que um carro, como é que fala? um avião é mais seguro do que um carro, um avião é mais seguro do que um carro, olha que legal, como é que eu falo? ah, Eustache, você está falando só superlativo, só comparativo? fala um pouco de superlativo, como é que eu falo que, por exemplo, um avião é o mais seguro meio de transporte de todos, né? The airplane, the airplane, vamos colocar aqui, the airplane é o mais seguro, aí eu tenho que colocar o artigo, the, eu não vou usar a palavra do que, eu vou usar o artigo o, é o mais seguro, então vai ficar, the safest, aí a terminação é E-S-T, certo? é o mais seguro, the airplane is the safest means of transportation, is the safest mean of transportation, pronto, means quer dizer meio, tá? Então, the airplane is the safest means of transportation, ele é o, o mais seguro meio de transporte, ok? The airplane is the safest, safest, o, o mais seguro de todos, eu não sei se é não, mas eu estou, estou inventando aqui, tá? Só para, para, para a gente criar esse exemplo, tá bom? se eu quiser falar assim, por exemplo, meu irmão é o mais alto da família, estou fazendo uma comparação ou um superlativo? claro que é, claro que é superlativo, então, my brother is, é o mais alto da família, eu não falei a palavra do que, eu não falei a palavra do que, então ele é o, he is the tallest, he is the tallest in the family, he is the tallest in my family, right? Ele é o, mais alto da família, tá vendo que legal? O, ele é o, mais alto, the, the tallest, the tallest, por exemplo, como é que eu falo, inglês é mais fácil do que japonês, inglês, 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 ó, mais fácil é easy, como é que é mais fácil? Eu, tem que colocar o er, easier, só que o y, desaparece e transforma-se em i, então fica easier, inglês, is easier, do que japonês, than Japanese, English is easier than Japanese, ok? Agora, como é que eu falo, por exemplo, por exemplo, minha, a professor mais inteligente, intelligent, tem que ser more, é more, viu Fran? Por exemplo, meu irmão é mais inteligente do que eu sou, my brother, my brother, is more intelligent, intelligent, than me, comparativo, than me, ou então than I am, do que eu sou, alright, my brother is more intelligent than I am, meu irmão é mais inteligente do que eu sou, ou então meu irmão é mais inteligente do que mim, my brother is more intelligent than me, agora se você usar uma palavra inteligente que é smart, a palavra smart, esperto, inteligente também, aí, já não é more smart, e sim smarter, smarter, my brother, opa, existe o, aí, desaparece o more, my brother is smarter than me, my brother is smarter, 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 my brother is smarter than me, my brother is smarter than I am, meu irmão é mais esperto do que eu sou, alright, agora, por exemplo, meu carro é mais confortável do que o seu, my car is more comfortable, comfortable, interessante que em português, o m só aparece antes de P e B, em inglês não aparece antes do F, olha que legal, comfortable, my car is more comfortable than yours, Esse é um comparativo. Como é que eu falo, por exemplo, o carro dele é o mais confortável de todos. O carro dele, his car, is the... Ah, e agora? Qual que é o superlativo de more? More é mais. Como é que é o superlativo quando a palavra é grande? O mais confortável. The most. The most comfortable his car is the most comfortable of all de todos. Taran! His car is the most comfortable of all. Comfortable of all. Você gruda o comfortable of all, fica comfortable of all. Comfortable of all. Está vendo? Está vendo por que você tem que automatizar os blocos sonoros? Porque quando você fala em alta velocidade, a sonoridade, quando as palavras se grudam, surgem novas sonoridades. His car is the most comfortable of all. Comfortable of all. Comfortable of all. Practice with me. Treina comigo, gente. His car is the most comfortable of all. Comfortable of all. Se eu quisesse falar o superlativo de inferioridade, por exemplo, o carro dele é o menos confortável de todos. Digamos que tem 10 carros confortáveis aqui, todos são confortáveis, mas o dele é o menos confortável. Como é que seria? O superlativo de inferioridade. Só trocar a palavra most for least. Olha que legal. His car is the least comfortable of all. Digamos que tem 10, let's say there are 10 cars and all of the cars are very comfortable. Todos os carros são muito confortáveis. É, mas a gente foi testando, esse é mais confortável que aqui, e chegamos à conclusão que esse aqui é confortável. É. Mas os outros são todos mais confortáveis do que ele. Então ele é o menos. Certo? Eu vou estabelecer um superlativo de inferioridade. Ele é o menos confortável de todos. De todos esses 10 aqui, esse aqui é o menos confortável. Alright? Não é porque nós testamos. Alright? So, his car is the least comfortable of all. Of all the 10 cars that we've been testing here, so this is the least comfortable of all. Esse é o menos confortável de todos. Tá vendo que legal? Superlativo de inferioridade, de superlativo de superioridade, the most, e o de inferioridade para as palavras grandes é the least, o menos. Ok? Agora, gente, por exemplo, mais caro, né? Por exemplo, o meu, sei lá, o seu, o carro, por exemplo, a bolsa dela, ela comprou uma bolsa muito cara, her purse, é mais cara do que a minha. A bolsa dela é mais cara do que a minha. Me ajuda a fazer. Her purse, is more expensive than my purse. Olha lá, her purse is more expensive than my purse. A bolsa dela é mais cara do que a minha bolsa. O que que eu posso colocar aqui, se eu quiser falar, para não repetir bolsa de novo aqui, falar que a bolsa dela é mais cara do que a minha. Do que a minha. Aí eu tiro eu tiro purse e aí o minha tem que ser mine. Her purse is more expensive than mine. Dela, a bolsa é mais cara do que a minha. Tá vendo? Digamos que todas as bolsas, digamos que todos os carros são caros, mas o carro deles é o menos caro. Digamos que tem 10 carros aqui, tá? Um custa um milhão, o outro custa novecentos mil, os outros custam oitocentos mil, os outros custam setecentos, seiscentos mil, mas tem um carro aqui só, só de quinhentos mil reais, tá? Ele só custa quinhentos mil. Então, eu vou falar que ele é o mais barato? Não. Porque um carro de quinhentos mil reais não é barato. Então, eu vou falar que ele é o menos caro. Como é que eu falo que o carro dele é o menos caro de todos? His car is the least expensive of all ten. Tem 10 carros caros, tá? Mas o dele só custa quinhentos mil dólares. Só. Porque tem seiscentos, setecentos, o dele é só quinhentos. Então, his car is the least expensive of all ten. De todos os 10. Alright? The least expensive of all. De todos. Ok? Então, dos 10, você pode falar is the least expensive of the ten. Of the ten. Dos 10. Of the ten. His car is the least expensive of the ten. O carro dele é o menos caro dos 10. Tá vendo que joia? Comparativo de inferioridade. Agora, eu queria falar para vocês algumas exceções, gente. Por exemplo, good. O que é good? Bom. Como é que fala... Por exemplo, o meu dicionário é bom. O seu dicionário é melhor ainda. Como é que eu falo melhor? Como é que é mais bom? More good? Não, não é more good. como é que eu falo melhor? Será que é gooder? Não, não é gooder também, não. Como é que é melhor, gente? Better. Better. Better é melhor e o superlativo é best. Best para o superlativo. Então, vamos dar um exemplo. your aqui, ambos de nossos dicionários, both of our dictionaries, both of our dictionaries are good. But yours is better than mine. Both of our dictionaries are good. Ambos de nossos dicionários são bons, mas o seu é melhor que o meu. But yours is better than mine. Tá? O seu é um pouquinho melhor. Você pode falar yours is a little better. A little is a little better than mine. o seu é um pouco melhor que o meu. Right? A little better. Se o seu for muito melhor, eu posso falar but yours is much better than mine. Mas o seu é muito melhor do que o meu. Então, better é o melhor do comparativo. E se eu achar que o seu dicionário é o melhor dicionário de todos que existe, eu vou falar assim, na verdade, quer saber de uma coisa? You know what? In fact, de fato, your dictionary, ele é it's the best dictionary it's the best dictionary in the world. Ele é o melhor dicionário do mundo. In fact, it's the best dictionary in the world. Olha que legal. Então, better é o melhor no comparativo, tanto é que tem a palavra do que. E the best é o melhor no supernativo. The best. Está vendo que joia? The best. Quer ver outro? Deixa eu colocar negrito aqui. Negrito não, colocar em vermelho. Quer ver uma outra exceção? O ruim, bad. Bad é ruim. Sabe como é que usa o ruim no comparativo de superioridade? Como é que fala mais ruim? Como é que fala mais ruim? Mais ruim. Teacher não existe mais ruim em inglês, não. Em português, não. Lá em Minas Gerais existe, né? Fala mais ruim. Ó, o seu dicionário é ruim, mas o meu é mais ruim. Como é que fala pior em inglês? Worse. Worse é pior. E como é que fala o pior do superlativo? Worse. Worse. Ó que legal. Gente, o meu dicionário é ruim. O seu também é ruim demais. Mas o meu é mais ruim ainda. Pode, Cristiano. Actually, na verdade, sim. Então, por exemplo, gente, outras dicionário, etas dicionáriozinho vagabundo esse meu e esse seu. tá? Os dois dicionários são both my dictionary and your dictionary are really bad. They are very bad dictionaries, right? All, every time I try to look up a word in the dictionary, I never find the word I'm looking for. Eu nunca encontro a palavra que eu estou procurando, né? Ô, dicionáriozinho, vagabundo. Aí você fala, não, mas o meu também é muito ruim. Eu falo, não, mas o meu, mine is worse than yours. Porque pelo menos aquela palavra que a gente procurou, achou no seu e no meu não achou. Então, mine is worse than yours. Olha lá, ó, o meu é pior que o seu. Mine is worse than yours. O meu é pior do que o seu. Certo? Então, worse é pior é pior no comparativo. Pior do que? Worse than. Aliás, eu nunca vi um dicionário tão vagabundo quanto o meu. Então, o meu... My dictionary my dictionary is the worst in the world. É o pior do mundo. Is the worst in the world. Okay? My dictionary is the worst in the world. Ele é o pior. Então, the worst é o superlativo. Tá? O pior de todos. E worse é pior quando eu estou estabelecendo uma comparação entre um e dois. Então, o meu é pior que o seu. Então, mine is worse than yours. Alright? Gente, tem um adjetivo legal que é o longe, que ele tem uma alteração. Por exemplo, mais longe não é far-er. Você tem que colocar aqui um TH porque fica olha só, fica esquisito colocar assim, far-er mais longe. E aí, para não ficar mais longe, para não ficar esquisito mais longe, far-er, eles botaram um TH aqui assim, aí ficou farther. Ok? Far-er. E é interessante que tem trocando o a por u, further. Alright? E no superlativo fica far-thest, far-thest, ou então com u, fur-thest. A diferença é o seguinte, é porque far, farther com a é mais longe no sentido de distância. E further com u está no sentido abstrato de profundidade, de ir mais longe no sentido, por exemplo, eu estou dando uma aula sobre adjetivos, mas eu não vou muito mais longe do que isso não. Quer dizer, I'm not going to go any further than this. Eu vou parar por aqui. Está vendo que eu usei, eu não vou ir mais longe na minha explicação, não numa distância física, espacial, mas sim numa distância de aprofundamento em detalhes, no sentido abstrato. Então, o farther é mais longe no sentido concreto, espacial, físico. E further é mais longe no sentido abstrato, no sentido de mais profundo, ir mais longe no sentido de aprofundamento, em avançar, em progressão. Ok? Tanto é que existe uma expressão assim, for further information, call, call our, our, sei lá, customer service. Então, for further, for further information, information, please call customer service. Customer service. Olha que legal. Olha lá, o que é for further information, please call customer service. para mais longes informações, para mais, para informações mais aprofundadas, tipo assim, para mais detalhes, para mais informações mais detalhadas, for further information, please call customer service. Por favor, ligue para o atendimento ao cliente. Alright? Está vendo que o further com o, é no sentido mais abstrato de profundidade, de detalhamento, e, e farther no sentido, por exemplo, de São Paulo a Nova York, é longe, é longe, mas de São Paulo a Boston é farther, é com A, porque ainda tem mais, umas duas horinhas de carro. Está mais longe ainda. Então, no sentido de, de, de lonjura, lonjura física, espacial, eu uso farther, com A e no sentido abstrato eu uso further. Com o tempo vocês vão entender com mais detalhes essas sutilezas, tá bom, meus queridos? Gente, chega por hoje, ah, eu só queria dar algumas exceções, igual, por exemplo, tem algumas palavras que mesmo tendo só duas sílabas, deixa eu ver se vem, ah, sim, a palavra famous, famoso, só tem duas sílabas, mas para falar mais famoso, fica esquisito colocar o E-R famouser, famouser, fica esquisito, então eles usam more famous, ok, mais famoso, more famous, e no superlativo, é, eles usam more famous no comparativo, né, more, more famous, mais famoso, por exemplo, tal ator é mais famoso do que o outro, né, e usa, e usa the most, the most famous, o mais famoso no supernativo, alright, não usa o E-R e o E-S-T, o E-R no comparativo e o E-S-T no supernativo, não, fica esquisito o som, fica engraçado, por exemplo, a palavra boring, é entediante, não, ontem eu assisti um filme chato, né, super boring, the movie I watched yesterday, was super boring, was really boring, mas o filme que eu assisti hoje, was more boring than the one I watched yesterday, do que o que eu assisti ontem, more boring, quer dizer, mais chato, mais entediante, ok? Boring, teoricamente, como tem só duas sílabas, tinha que ser boringer, mas fica, não bota o E, tem algumas exceções, essas exceções, por exemplo, não é, mais famoso, não é famouser, e sim more famous, mais chato, mais entediante, não é boringer, e sim more boring, por quê? Porque fica esquisito, as exceções, é porque fica esquisito, então foge a regra, existe a regra, existe, mas quando existem exceções, é porque a regra ficou difícil de respeitar, fica esquisito a sonoridade, boringer, não, aí fala more boring, né, the most boring movie I've ever watched, esse, olha lá, esse é, vamos usar o super nativo, this is, the most boring movie, esse é o filme mais chato, mais entediante, que eu já assisti em toda a minha vida, this is, the most boring movie, I've, ever, watched, I've ever watched, in my whole life, a minha vida toda, olha que joia, oh my God, gente, pelo amor de Deus, que filmezinho chato, this is the most boring movie, movie I've ever watched, in my whole life, esse é o mais entediante filme, que eu tenho já assistido, quer dizer, que eu já assisti, em toda a minha vida, em minha inteira vida, in my whole life, gente, vocês gostou da aula de hoje, quem gostou, manda palminha, já se inscreve, compartilha essa aula, do canal para um amigo, para assistir, tirar dúvida também dos adjetivos, entender que os adjetivos, não variam nem em número, nem em gênero, só em grau, e entender aí essas nuances, aí essas exceções também, espero que vocês tenham se divertido, e aprendido também, um beijão, no coração de todos, deixa eu mudar a minha imagem aqui, um beijo no coração de todos, e fiquem atentos para mais aulas, de inglês, mais dicas no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, compartilha, e, obrigado por me ajudar a crescer o canal, e aprimorar a sua pronúncia, crescer o seu vocabulário, e melhorar a sua fluência cada vez mais, beijo no coração de todos, Deus abençoe a todos, God bless you all, much love to you all, and see you next class, bye bye! E aí,